A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Então, esse evento vai acontecer na quinta-feira, a partir das 20 horas, no Clube Náutico. Os ingressos podem ser adquiridos lá na escola, através do telefone 3672-2461, ou do meu celular, 9825-4106. E aí, se a pessoa não puder ir até a escola, ela entra em contato, que a gente vai até a pessoa para levar esses ingressos. Preferencialmente que comprem antes, para que na hora a gente não se envolva com venda de ingressos. Vai ter um aproveitamento maior da palestra. Também vai acontecer a venda de alguns livros dele, que ele ficou de trazer. Então, pode posteriormente fazer o autógrafo desses livros e tirar fotos também. A palestra tem duração de duas horas e nós vamos fornecer o certificado de participação. Bom, então, nessa quinta-feira, dia 21, a partir das 8 da noite, no Clube Náutico Tapense, o show do Fabrício Carpinejar, uma palestra. Ele é palestrante, um talk show também. É um atrativo muito grande esse evento com o Fabrício Carpinejar. E aqui nessa caixa tem quase 400 nomes que estão participando das promoções do WhatsApp da Lagoa TV. E a Fernanda vai tirar aqui dois nomezinhos para ganhar o ingresso do Fabrício Carpinejar nessa quinta-feira em Tapes. Deixa eu segurar a caixa para a gente aqui, Fernanda. Vamos tirar o primeiro nome. Adriana Almeida. Adriana Almeida é a primeira ganhadora do ingresso para o show do Fabrício Carpinejar aqui em Tapes e pode retirar aqui no estúdio da Lagoa TV até essa quarta-feira, às 5 da tarde. Vamos tirar o segundo nome. Vamos ver mais um nome aqui, então. Marcelo Bita. Está aí o Marcelo Bita, que também está participando da promoção. O Marcelo e a Adriana ganharam, então, os ingressos para o show do Fabrício Carpinejar nessa quinta-feira lá no Clube Náutico Tapense. Só para reforçar, para comprar ingressos... Na escola, através do 2461 ou no meu telefone 98254106. E também vão ter alguns ingressos ali no Café Central. Nós vamos deixar ali com a Mary. Que fica mais fácil para quem está aqui pelo Centro da Correria, né? Contamos com a presença de todos. Então tá. Se você não ganhou ingresso ainda para participar, é só procurar na Escola Miguel Nunes Rebelo ou no Café Central. E se você ainda não está participando das promoções da Lagoa TV, envie agora mesmo uma mensagem de WhatsApp para o número 99303734, informando o seu nome completo, idade e bairro. E você passa a participar de todas as promoções da Lagoa TV, promoções exclusivas. E você passa a participar de todas as promoções da Lagoa TV, 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 promoções da Lago